ao Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas. Foi em junho, não foi em maio, foi em junho de 2024. Trata-se de uma plataforma ambiciosa e requer uma participação de todos os atores nacionais e instituições regionais e internacionais que intervêm no domínio do Mangal na Guiné-Bissau. Portanto, este artilhe diz apresentar de forma oficial o Geodatabase Planta e entrar numa nova fase de consolidação dos resultados, agregação de novos atores que intervêm no ecossistema do Mangal e dinamização da plataforma com os dados de 2024. Estamos confiantes que, através da colaboração, do esforço conjunto, o Geodatabase Planta trará benefícios duradouros para o ecossistema do Mangal da Guiné-Bissau. Agradecemos a vossa presença e votos por um bom atendido à apresentação do Geodatabase. Muito obrigada. Agradecemos a vossa presença do Gostadabase Planta trará benefícios duradouros para o Grêmio, o Geodatabase Planta trará benefícios duradouros para o Gostadabase Planta trará. Bom dia a todos, bom dia a todos, sou Julia Erol, coordenadora de um programa da ONG GED, parceria de IBAF com esse processo. É um grande prazer estar aqui para dar a abertura desse ateliê. Então, caros parceiros dos ministérios, caros parceiros da ONG, da Sociedade Civil, muito bom dia. Desculpa, não é português, mais ou menos, mas acho que vai dar para entender. Então, hoje somos aqui para a apresentação desse experimento, como a diretora já apresentou, é um processo que já conheço faz anos, que começa mesmo desde o início da criação da plataforma Planta, porque a nós lembramos, muitos de vocês que estão aqui, e estava lá nessa época, nós fizemos um grande ateliê aqui, e nós pensamos o que queremos na planta. A planta é uma plataforma de consultação, mas também de partilha de experiência, de partilha de ferramentos. Então, aqui pensamos que queremos um ferramento para essa consultação, um ferramento para partir de dados entre as diferentes estruturas que estão trabalhando na preservação, na valorização dos ecossistemas de ONG. E, então, graças a todo esse processo de consultação, que já começamos com todos os atores da Guiné-Bissau, com o secretário, com a IBAP e a presidência da Abideta de Planificação, Costeira, Com esse processo de consultação da planta, que vai ser apresentado depois também, conseguimos, com um projeto que foi financiado pela União Europeia, que se chama o Programa Parvio, conseguimos financiar esse processo, graças ao apoio de técnico da ONG Bosque e Comunidade, que estão aqui presentes também, de fazer esse ferramento que se chama Geolatabase. A equipa técnica de IBAP, que agora estão gestores dessa Geolatabase, vão explicar muito mais o ferramento, que é um ferramento que parece muito complicado, mas também é um ferramento muito importante para esse processo de consultação, de partilidade, de partilidade, sempre atores. Esse Geolatabase é um sucesso, e acho que muitos países da sua região não têm comparação em outros países. Então, acho que a Inibição pode ser mesmo algum desse trabalho, e agora acho que o desafio mesmo desse dia, e, como a diretora explica, que é a consolidação desse processo, a continuação, porque acho que agora é o primeiro passo, um ferramento que foi feito em um ano, mas a ideia é que vai continuar vários anos, e que a Inibição vai estar numa demonstração desse tipo de Geolatabase na sua região. Muito obrigada, e deixo abertar o processo. Obrigado. Por favor, puxão da caixa, podem vir para a frente. Vamos preparar vocês aqui a frente. Vamos nos sentar um bocadinho mais a frente. Mais a frente. Prova, olha a frente. Intensamente ligada, vou sair daqui atrás. A, C. Pessoas mais pertentes. Boa noite. Pronto. 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 Grível. Rápido. Pronto. 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 Eu não vou... 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 Ok, obrigado. Então, apenas um pouco de apresentação. Vamos voltar a apresentar. Sim. A Isa, a Gabriela, a Colegiora Nacional do Privado. A gente já levou a fazer agora a gente já fez. A gente já foi a apresentação, a forma de Roluzeta, a Roluzeta, a Roluzeta, a Bambalha, a secretária do Prado. Obrigado. É um... Por que? Os dois... Eles são muito dobrados ou com a falcogen tenido? Sim. O que é o diretor? Sãoas homens. O defende. O defende. O defende. A gente já levou a nós. O defende. O defende. O defende. O defende. Bom dia a todos, chamo-me Antônio Pansão da Fala, técnico do Ministério do Ambiente, da Universidade e da Ação Climática, onde focado se desigualmente a saúde. Bom dia a todos, meu nome é José Quare, comérante Bé-Bé-Nia. Bom dia a todos, meu nome é José Quare, comérante Bé-Bé-Bé, comérante Bé-Bé-Bé-Bé. Bom dia a todos, meu nome é José Quare, comérante Bé-Bé-Bé, comérante Bé-Bé-Bé, comérante Bé-Bé. Bom dia a todos, meu nome é José Quare, comérante Bé-Béé-Bé. Boa dia. Boa dia. Bom dia a todos, eu chamo o licenciado de Sérgio Benes, assistente administrativo da OEG Bósico Bom dia a todos, eu chamo o licenciado de Sérgio Benes, assistente administrativo da OEG Bósico Bom dia a todos, eu chamo o licenciado de Sérgio Benes, assistente administrativo da OEG Bósico Bom dia a todos, eu sou Demério Mário Dias, decorador do departamento de segmento de espécie Bom dia a todos, sou Isla Papoche, que é o meu programa de ONG Parmérengueis. Bom dia, eu sou o Tô Lugabra, membro da ONG. Oden Zé Chaga. Bom dia a todos, sou Juliette Tanger, chargé de sujeção da lei da ONG. Bom dia a todos, sou Jacob, que é o meu programa de ONG Parmérengueis. Bom dia a todos, sou Jacob, que é o meu programa de ONG Parmérengueis. Bom dia a todos, sou Jacob. Bom dia a todos, sou Jacob. Bom dia a todos. Bom dia a todos. A todos. Obrigado.